California California Dozado, party California Dozado, party A lua cheia, clareia, ruas do carbão Acima de nós, só Deus humilde Né não, né não, saúde Mulher e muito som Muito branco para todos, vadim Cobrado, volta, só tudo pra gostar Esse fruta de poder, dessa feira E essas foram as dicas insanas Do Jump, do cachorro louco Espero que tenham gostado, deixa aquele Like e tamo junto, é nóis